Me aguai das ma buba, tu és mais do que a luz da idade Mais suave que a fuba, linda como a flor de maracuja é Te amo com sorriso nos lábios porque é com prazer Se queres amor, não me impede de amar, foi a minha Prometo, se queres amor, vou te dar o amor e ainda acrescentare Se queres amor, não me impede de amar, foi a minha Prometo, se queres amor, vou te dar o amor e ainda acrescentare Se um dia eu esquecer de dizer que te amo muito O dia seguinte só falarei de amor sem mudar de assunto Porque você é minha guarda as ma buba Importante pra minha história que nem chega para Cuba Linda como a flor de maracuja é Te amo com sorriso nos lábios porque é com prazer Se queres amor, não me impede de amar, foi a minha